Fala galera, WP Dicas tá na área com mais um vídeo de dominó pra vocês, mais um vídeo aí de simulação de sete pedras, um contra todos. Vocês estão gostando dessa série, deixa o like, compartilha, se inscreve, deixa nos comentários aí o que vocês acharam deste vídeo, beleza? Lembrando aqui galera que o sentido é sempre em anti-horário, aqui quem vai sair vai ser esta mão aqui, já tivemos aí simulação dali saindo, aqui saindo, aqui saindo e agora aqui. Só uma observação muito boa pra quem tá jogando aí e pra quem não sabe galera, você jogando aí de sete pedras, cada um por si, a chance do saidor bater é de 50%, o próximo jogador caso ele passe é de 20%, o outro também de 20% e aqui de 10%. Essa porcentagem aí também tem alguns erros, vai depender também muito da estratégia daqui do último jogador que mesmo ele tendo 10%, se ele tiver uma estratégia boa, consegue bater, beleza? Então, a gente sempre olhando galera, a nossa mão, as pedras que a gente não temos na mão. Aqui aparentemente temos todas, aqui aparentemente também temos todas, aqui deixa eu ver, temos todas também, pra nenhum duque, um terno e aqui falta liso. Apenas essa mão aqui, olhando rapidamente assim no olho, vi que não temos liso, porém, pode ser que alguém tenha pedras faltando aí no decorrer do jogo, beleza? Aqui vai sair o jogo, não temos bombas aqui galera, aqui temos 3 sena, 3 liso. As pedras que a gente temos mais aqui são 3 sena, 3 liso. O ideal aqui é a gente sair com as pedras que a gente tem um ponto maior, essa pedra aqui ele vai segurar até o final, lembrando que é cada um por si. Temos 2 as, 2 terno, vou sair com essa cena de terno aqui. Neste caso aqui galera, a chance dele é de 50%, aumenta um pouquinho de chance de ganhar o jogo, por quê? Porque ele saiu com a pedra sem ser bomba, ou seja, muita gente vai ter uma dificuldade de marcar este jogador aqui, ok? Vamos lá, aqui o jogador já vai rolar a bomba de terno, ele poderia, perdão, deixa eu voltar aqui galera, ele não tinha essa bomba de cena. Neste caso aqui, ele vai rolar a bomba de cena, porque é pedra com maiores pontos e pode prejudicar ele se ele segurar essa cena. Vamos lá, aqui só temos uma cena de quadra e essa aqui é terno de ais, nosso único terno de ais, não podemos jogar ele fora. Então vamos jogar aqui nossa única cena, vai sobrar ainda quadra na nossa mão. Aqui tem terno de quadra, terno de quina e vai sobrar uma quadra aqui pra nós ainda. A pedra ideal pra jogar é essa aqui, por quê? Ele saiu com cena de terno, não vou deixar o terno livre ali, vou quebrar esse terno já virando duas quadras. Aqui já tá encurralando esse aqui, vamos lá, já vou jogando aqui quadra de duque, aqui já marcou que ele não rolou a bomba de quadra, porque ele não tem, e se ele tivesse a bomba de quadra aqui e rolasse, todo mundo já ia deduzir que ele tinha apenas esta bomba de quadra, ok? Então vamos lá, esse aqui vai ser malandro, vai segurar as duas quadras para o jogador daqui forçar novamente a quadra pra cima dele, e ele vai quebrar aqui com duque de terno. Ele tá jogando essa bomba de terno dele pra mesa, porém ela ainda não morre, ok? Aqui tem a bomba de quadra pra rolar, ele tem que rolar essa bomba de quadra aqui agora, porque mesmo se ele mata com terno aqui, a chance da bomba de quadra dele morrer na próxima volta é grande. Claro que ela não morreria aqui ainda, porque ainda tem três na mesa, mas o ideal é ele rolar essa aqui, porque se ele joga também o terno de asa aqui, e ele jogar as duas pontas dele fora. Aqui novamente galera, ele tá com a quadra na mão, ele virou duas quadras, não vai quebrar a quadra dele, vai jogar essa terno de quina aqui, vai forçar o terno que esse aqui saiu. Vamos lá, aqui vou sair com quina de cena, que foi a pedra que eu saí, terno de cena, vou botar uma cena ali, novamente aqui esse jogador vai segurar a quadra, botou ali cena de liso. Este aqui tem a bomba de liso e o liso de quina. Como este aqui matou a quina, vamos ver, a quina tá lá, aqui já vai deduzir onde estaria a bomba de quina mais ou menos. Aqui eu tenho um liso, liso de quina. Se eu botar a quina, vai tá forçando aí duas quadras pra cima dele. Porém, vai depender da jogada desse aqui também, porém se ele virar duas quadras, pode estar favorecendo um dano garante aí, dando ponta pra alguém. Este aqui, se rolar a bomba de liso, a chance de entrar um terno também, que é o último terno que vai vir pra ele e é grande, e pode favorecer a ele, porém pode deixar esse aqui na vez. Ele tem liso de quina e bomba de liso. Seria uma pedra aí que vocês deveriam pensar se vocês jogaria ou não. Eu nesse caso aqui vou jogar esse liso de quina, por quê? Vou tentar forçar um passe no saidor, porque o saidor tem que passar pra mim tentar ficar na vez. Aqui, ele vai forçar o passe no saidor, mas antes de botar essa pedra aqui, galera, vamos ver aqui as pedras que vão cair caso esse aqui passe. Vamos lá. Se eu viro duas quadras, temos quadra de liso pra cair, quadra de ais. Se ele passar, esse aqui passar, e esse aqui jogar quadra de liso, eu não tenho um liso. Se ele jogar quadra de ais, eu tenho dois ais. Porém, como esse aqui saiu o jogo, eu tenho que virar duas quadras. Tenho que forçar o passe no saidor. Cada um por si é desse jogo. Você tem... é desse jeito. Você tem que tentar forçar o passe aí no saidor. Aqui passou. Porém, as duas quadras estão aqui. E ele tem o ais e o liso pra jogar. Por quê? Vamos lá. Se ele jogar o ais, não tem nenhum ais na mesa. A chance de entrar o ais de terno e o terno dele morrer na mão é grande. Então, ele tem que pensar se ele vai jogar esse ais. E se ele jogar o liso, a chance de alguém rolar bomba de liso, igual no caso ali, é grande também. E vai fazer o oponente lá jogar. Porém, esse aqui tá na vez. Ele não pode jogar esse ais. Porque mesmo não tendo ais na mesa, aqui a gente pode ver que o ais tá ali. E ele só tem um ais. E se ele botar um ais e vai entrar o terno, esse aqui vai rasgar a bomba dele. E ele morre com a bomba na mão. Então, é ilusão fazer essa jogada de que de ais, mesmo ele tendo dois ais na mão. Vamos lá. Vamos forçar aqui o liso. Vai deitar a bomba aqui. E esse aqui, como eu falei pra vocês, ele preveu as duas caídas, que seria liso ou ais. O ais ele teria dois, o liso nenhum. E ele passou. Não adiantou muita coisa. Aqui, ele tem o terno. O terno seria o ideal pra jogar aqui na mesa. Porém, temos uma bomba de terno, um terno de ais. Não, não seria muito viável para ele. O duque. Temos quatro duques fora ainda. O ais também. A gente pode jogar o ais porque... Mas, porém, o ais... Temos todos os ais fora. Como a gente falou naquela vez. Temos todos os ais fora. Nenhum ais na mesa ainda. Porém, como ele tiver com o garante aqui, tiver com a ponta, ele pode virar duas quadras e fechar o jogo. O ideal é jogar essa pedra aqui, galera. Olha só. Não é porque eu tô vendo um ais. Muita gente vai falar, mas você tá vendo a mão dele. Não é isso. Olha só. Terno. Se eu jogar esse terno aqui, vou dar... Posso estar dando ponta pra alguém. Pode ser que os ternos tá tudo lá. E também vou estar deixando alguém enrolar a bomba. Se eu boto esse ais aqui, se tiver com um ais de quadra lá, ele pode fechar o jogo e ganhar nos pontos. O mais viável é jogar esse liso de duque. Olha só. Vou jogar esse liso de duque. Aqui, já quebrou com o quadra de ais. Então, todos aqui já sabem que esse aqui não tem duque. E o que esse aqui vai fazer? Vai jogar esse ais de terno aqui. Ele não vai jogar no duque. Vai segurar esse duque ali. Esse aqui não tem o que fazer. Com certeza, ele tem que enrolar essa bomba de duque. E aqui também não tem o que fazer. Lá botou o terno. Aqui não jogou. Ele vai ter que matar essa bomba aqui. Não pode dar sorte pro azar. Aqui passou. Aqui agora tá na vez. Vai jogar esse duque de quina. Olha só. Jogou o duque de quina ali. Esse aqui passou. Esse aqui vai jogar o liso de ais. Claro que esse aqui já deduziu aonde tá a bomba de quina, cara. Não tem nenhum o que pensar. Vai ter que fazer isso aqui. Passou lá também. Inclusive, a bomba de quina dele morreu. E aqui não tem o que fazer. Ele só vai rolar a bomba de ais. E o jogador aqui bateu. A pedra caiu aqui. Esse aqui bateu com cena de ais. Ele ficou entusiasmado. Deixou a pedra até cair no chão. Mas esse aqui bateu o jogo. Beleza? Então, galera. A estratégia aqui dessa mão. Muita gente, não sei se reparou algum sim. Você tem que marcar onde estão as bombas. Mesmo você não sabendo, você tem que evitar de jogar uma pedra que alguém vai rolar a bomba. Por quê? Você vai estar evitando do seu oponente jogar uma pedra. Ou seja, esse aqui tem uma pedra de terno. E tinha mais cinco na mão, por exemplo. Você matando aí a chance dele rolar uma bomba. Você vai diminuir a chance dele jogar. Em vez de ele jogar cinco pedras, ele vai jogar quatro. E se ele estivesse com quatro pedras, em vez de jogar quatro, ele vai jogar três. Isso sempre vai diminuindo essa chance. Até essa bomba dele morrer. Não sei se ficou muito explicativo, mas eu vou trazer outros vídeos aí pra vocês. Mas é isso aí. Só vocês assistirem tranquilamente, prestar bastante atenção. E vou trazer pra vocês aí várias e várias outras dicas jogando de sete pedras, cada um por si. Beleza? Deixa nos comentários aí o que vocês acharam. Deixa o like, compartilha. Comenta aí com os seus amigos as dicas, o nível que vocês estão chegando. E me fala aí também nos comentários o nível que vocês eram antes de assistir os vídeos de dicas de dominó. Se você era iniciante, intermediário, médio, avançado, profissional. E me fala aí o nível que vocês estão agora, depois de estar assistindo essas dicas aí. E eu gosto muito de trazer essas partidas completas. Beleza? Então, tamo junto. Até a próxima, galera. Valeu, tchau e fui! Tchau, tchau.